Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, vamos falar de umas pecinhas que 90% dos colecionadores no mínimo gostariam de ter na sua coleção, gente Deixa eu abrir moedas do Brasil aqui, quem não deixou aquele like, vamos deixar um like, vamos compartilhar esses vídeos Vamos voltar a trazer vídeo para esse canal, vamos encher esse canal de vídeo, vamos trazer sorteio, vamos trazer live E vamos que vamos então Oi gente, pode ser, pode ser essa aqui, 1800, poxa que tão longe, isso mesmo gente, 1800, 1800, pode ser 1810 Tem uma aqui comigo, já daí eu posso falar de uma coisa que eu tenho Cadê, 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 pode ser aqui mesmo, gente Noque tá numa fração ainda, pera aí Cadê, 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 marachada,onterani blogue Chegamos Gente, vamos falar de patacão Esses aqui, eu peguei os últimos, peguei os últimos, peguei dois No último evento que eu fui ali, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá A gente, um pouquinho, principalmente de preço Gente, patacão, então Deixa eu ver se eu acho Ah, acho que tem informações Eles são grandes, tá? Pesa 26.89 Gente, são enormes São lindos de ver perto de outra moeda Até aqui dá pra ter a ideia do tamanho deles Olha aqui, ó Aí depois você olha o tamanho da falo, ó Pequenininho comparando com os patacão, gente, tá? Até 1814 Esse aqui é 1810 Ah São lindos, gente São peças espetaculares, tá, pessoal? Ah, vamos mostrar mais uma coisinha Pressão em prata, tá, pessoal? Prata 916, uma boa prata Então, patacão, gente Era sempre carimbado ali Em cima de outras Em moedas, outras moedas Tá, gente, a gente fala um pouco mais Sobre isso, ok? Senão a gente vai ficar muito grande o vídeo E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre preço Eu até evito não trazer tanto Vídeo sobre patacão, que tem muita gente que gosta De patacão, mas não quer saber quanto vale Porque não Não faz parte do nicho de coleção ali Mas, gente, patacão é importantíssimo É legal, com certeza Pelo menos um Ter na coleção, sabe? Ah, eu quero ter um patacão, beleza Não precisa colecionar os patacão Todas as datas e etc e tal, tá, gente? Porque daí tem cunho, tem recunho Tem variante, gente Tem livros inteiros só sobre patacão, gente Pra vocês terem ideia Então, pra quem quer se aprofundar nesse tipo de coisa Tem muito material pra estudar de patacão Tem patacão ali que vale 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil quase, gente Então, mas, voltando, gente Falando dos preços dos mais baratinhos, tá, pessoal? É os 960, não as frações que nem a gente viu antes, tá, pessoal? Porque tem frações também, né? Ó, aqui tem uma fração, tem 640 Aqui eu acho que deve ter também 640 Vamos voltar aqui Aqui 320, tá, pessoal? Mas o patacão e as frações são mais baratas Mas o 960, gente Tá também conhecido como patacão Todos eles trazem uma letra aqui atrás, tá, pessoal? Mais comum é B e R, tá? A gente disse que é Bahia E o R é Rio, tá? Aqui também tem o outro Esse outro também é B, ó Ah, preço deles nesses estados assim, mais ou menos, gente Pra quem está aqui pelo preço Nem vou... Tá, vamos falar preço de um catálogo, então Pra não dizer que eu não falei preço de catálogo Pera aí Vamos achar o catálogo Nem estava programado isso Ah, vamos lá, vamos fazer junto Eu ia pausar o vídeo Não, vou pausar também Vamos lá Gente, aqui a gente faz ao vivo Não adianta fazer tudo cortadinho Parecer um robô falando Não, a gente... Somos humanos Vamos trabalhar igual humanos, né, gente? Tô aqui com o meu... Ah... O Bentes na minha mão Vou falar a página pra quem tem o Bentes também A última edição Bentes 1500 a 2021 E vamos ver se eu chego nessa página 1.828 Acho que tá pra trás Vamos lá 960 reais Letra B Porque eu vou falar preço desse dali Mas a ideia é falar o preço médio pra vocês, tá, gente? Vamos lá 960 reais Aí tem um... Regênios Regênios Marca 1800 Coroa de 640 reais 32 mil Aí tem um outro ainda de 1810 Que letra B Que é uma única ali Letra B visível Única Sim, gente? Sim, gente Entra um monte de coisa De recunho E tal, tá, gente? Vamos falar o normal Patacão de 810 Letra B normal, tá, gente? Enfim, patacões de modo geral, tá, gente? Vocês não vão conseguir achar Abaixo de 400 reais Nesses estadinhos Nesse estado de conservação Assim, aparecendo um pouco da letra Tá, gente? Aparecendo a... Desculpa aqui, ó Aparecendo a letra monetária E tudo Claro, tem alguns tão bem rasgados Bem estragados Ali até consegue mais barato Mas nesse estado de conservação Assim, ó Que eu diria MBC Menos de 400 450 Não consegue encontrar já, pessoal, tá? Ele subiu bastante o preço Levando em consideração ano passado Essa aqui não é, esquece Então, está bem interessante Valor de menos de 400 450 Já não consegue encontrar, tá? Essas aqui estão em uma rifinha Nossa aqui Mas não vem ao caso agora, beleza? Então, galera Por hoje era só Um grande abraço E fui!